Olá, boa noite! Esta semana o Redação TVE está abordando o papel da ciência no combate à pandemia. São muitos os estudos nas universidades em andamento hoje. E na série Pesquisa Acadêmica e Covid, nós mostramos algumas dessas iniciativas. Na segunda reportagem, você vai ver a contribuição de professores e alunos da Universidade Federal de Pelotas no diagnóstico do coronavírus. Os pesquisadores da UFPEL desenvolveram um biosensor portátil capaz de identificar a presença de anticorpos da Covid-19. É uma espécie de aparelho similar ao que os diabéticos usam para medir a glicose no sangue. Ou seja, as pessoas vão poder, em casa, testar se já foram infectadas pelo coronavírus. E o resultado sai na tela do celular. Você mesmo vai coletar uma outra saliva, certo? Ou até mesmo, fazendo aquela picadinha no dedo, que nem um glicosímetro, e vocês, através do equipamento, ele vai te dar a seguinte informação. Você está ou não está sendo propenso ao biro, né? Por exemplo, você tem anticorpos. Bom, eu consigo coletar essa informação junto à minha plataforma que eu vou adaptar no celular. Eu vou encaminhar essa informação para quem, no caso, me especializa. O biosensor também funciona para identificar se a pessoa está com o vírus ativo. Mas, para ser aprovado nesta modalidade, ainda precisa ser testado com um número maior de amostras. Foi feito um teste piloto, uma escala menor. É como se a gente fizesse a fase 1 das vacinas. Olha, a fase 2 da vacina. Você testa um número menor para ver se é seguro. Óbvio, é seguro, reconhece. Então, a gente fez essa primeira avaliação, reconhece, sinal é muito bom, diferencia o positivo do negativo, diferencia falsos positivos de falsos negativos. Agora, a gente precisa aumentar. Então, essa é a fase que a gente está agora nesse segundo teste para detectar o vírus. No futuro, a ideia é que um único dispositivo identifique, além da covid, vários tipos de doenças e teste o nível de substâncias no nosso corpo, como a glicose, por exemplo. A proposta é que ele seja comercializado. Além de autonomia, o equipamento promete dar uma resposta rápida e confiável. Esse teste também é uma tecnologia nova. A gente está usando nanotecnologia associada para formar o sensor, em que difere um pouco dos sensores de outros grupos. Eu acho que o ponto principal é que o Brasil precisa desenvolver as suas tecnologias. O nosso desenvolvimento aqui garante que a gente tenha um produto nacional, que seja entregue rapidamente, com uma qualidade excelente e testado na população brasileira. Temos uma população bastante miscigenada, em que nós temos uma resposta fisiológica diferente. Então, é muito importante que a gente faça desenvolvimento no país. E agora vamos atualizar os números da pandemia. Quase 240 mil pessoas já foram vacinadas contra o coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, o que corresponde a pouco mais de 2% da população. Mesmo assim, o Estado segue registrando um alto número de novos infectados. Olha só. O último balanço da Secretaria Estadual da Saúde mostra que de ontem para hoje foram notificados 3.761 casos e 87 mortes. Com isso, o total de óbitos subiu a 11.115. Já os casos confirmados passaram de 568 mil. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos ficou em torno de 74%. E os trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19 sem apresentar razões médicas, poderão ser demitidos por justa causa? Essa é a orientação do Ministério Público do Trabalho. As empresas devem investir em conscientização e negociar com seus funcionários. Mas o entendimento é de que a mera recusa injustificada à imunização não poderá colocar em risco a saúde dos demais empregados. E num ano fortemente impactado pela pandemia do coronavírus, a produção industrial do Estado fechou 2020 com queda de 5,4%. É o pior desempenho dos últimos anos. Apesar da perda verificada no acumulado de 2020, em dezembro a indústria gaúcha comemorou a oitava alta seguida, um crescimento de 1,2% na comparação com novembro, de acordo com pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Essa sucessão de resultados positivos, no entanto, não foi suficiente para equilibrar os números de 2020, que chegou ao fim com queda de 5,4%, a maior desde 2015. Culpa, sobretudo, dos efeitos iniciais da pandemia na produção industrial. A pesquisa do IBGE analisou 14 setores da indústria gaúcha. Nove deles tiveram resultados negativos no ano passado, especialmente o de couros, artigos para viagem e calçados, com queda de quase 22%. Já entre as cinco atividades que apresentaram elevação, destaque para os produtos de metal, com crescimento de 8,9%, produção de fumo, com alta de 8,8%, e fabricação de celulose e produtos de papel, com subida de 5,3%. E o nosso assunto agora é a volta às aulas em 2021, tema que vem ganhando destaque aqui no Redação TVE. Hoje foi a vez da Prefeitura de Porto Alegre detalhar como vai acontecer o retorno do ano letivo nas escolas da rede municipal. Em live que contou com o prefeito Sebastião Melo e o vice Ricardo Gomes, a secretária de Educação explicou os protocolos a serem adotados nas escolas. Os alunos em sala de aula vão estar afastados entre si a uma distância de 1,5m em todas as modalidades de ensino. Estudantes com mais de 3 anos de idade devem utilizar máscara. O comparecimento presencial do aluno do ensino fundamental e médio será obrigatório. Apenas em casos especiais, a modalidade presencial será optativa. Nesses casos, os pais precisam assinar um termo justificando a escolha pelo ensino remoto. Eu conversei com várias famílias que me disseram o seguinte, não, meu filho tem asma, tem 9 anos e eu como mãe não quero que retorne para a escola. Bom, a gente precisa respeitar e por isso nós vamos pedir então que a família assine um termo, um termo muito simples, que indique qual é a situação daquele aluno, por que ele não está voltando. Por quê? Porque isso é uma forma da gente fazer a gestão. Depois a gente tem que prestar contas para o Ministério Público, a gente tem que encaminhar, de fato, um vínculo com essa família, que esse aluno não pode abandonar no final do ano. Já o calendário de ensino presencial será organizado de maneira a alternar o comparecimento dos grupos de uma mesma turma de forma diária. Se uma turma for dividida em duas, o grupo 1 comparece na segunda-feira, o grupo 2 na terça e assim por diante. Vendo as turmas também em dois grupos, nós praticamente conseguimos atender o nosso ensino fundamental e o ensino médio em no máximo cinco dias. Ah, secretária, mas eu tenho mais alunos do que o estudo aplicado da Escola Liberato, que tem 1.375 alunos. Bom, então nós vamos aumentar um grupo. Vamos fazer grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Para ver se em cinco dias, e aí quando eu conto cinco dias são dias úteis, para ver se em cinco dias a gente consegue atender os 100% da totalidade dos nossos alunos. As aulas na capital têm previsão de início no dia 22 de fevereiro. Pois com as férias escolares, que ainda seguem para muita gente, a movimentação no litoral tem sido grande, o que preocupa não apenas pela aglomeração, mas também pelo número de salvamentos no mar. Ele está subindo. Conforme dados da Operação Golfinho, este ano as praias com maior número de salvamentos foram Capão da Canoa, Torres e Imbé Sul. Desde o início da operação até hoje, foram feitos 425 salvamentos em todo o litoral e águas internas, como rios e lagos. Também foram registradas cinco mortes por afogamento. Se comparados com o mesmo período do ano passado, os números de salvamento aumentaram em 18% e o de óbitos em 150%. Além de cuidar da segurança dos banhistas na água, a Operação Golfinho também faz o policiamento ostensivo durante o veraneio. E este ano ainda tem a missão de orientar a população sobre os cuidados contra a Covid-19. Para fazer um balanço das atividades até o momento, vamos conversar ao vivo com o comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva no litoral norte, o Coronel Marcel Vieira Neri. Coronel Marcel, além de combater o crime este ano, os policiais também têm essa difícil missão de combater o coronavírus. Como é que vocês estão fiscalizando para coibir as aglomerações? E foram muitos registros flagrantes desse crime no momento? Boa noite. Boa noite. Com relação à Covid-19, a Brigada Militar, por questão da sua capilaridade, acaba sofrendo também essa demanda de uma maneira bastante direta e bastante expressiva. No Reveillon, pelo afluxo grande de pessoas nas praias, principalmente nas grandes praias, houve muitas demandas com relação à postura da Brigada Militar. E, na ocasião, nós orientávamos que a questão da faixa de areia e do controle das aglomerações estaria afeto aos municípios e nós estaríamos juntos. Mas, na prática, nós tivemos muito mais que juntos. Nós tivemos dando total cobertura para os municípios, para os fiscais sanitários e outros fiscais do município, de maneira sempre a orientar, sempre apelando para o bom senso. E as ações policiais tiveram mais voltadas para questões envolvendo perturbação do sossego, algazarras, brigas, enfim, grandes delitos, que acabam andando para e passo com essas questões das aglomerações. Principalmente os grupos de jovens, a gente compreende que esse período de pandemia trouxe uma demanda reprimida muito grande com relação ao lazer. Só que o bom senso, a responsabilidade e a urbanidade, ela deve seguir as aglomerações de todos para que não venha a prejudicar e, muito menos, venha a se propagar esse vírus que tem levado tantas pessoas ao óbito. Coronel, e com relação aos demais crimes, alguma mudança significativa esse ano? Que a gente sabe que as praias estão bastante movimentadas. Muita gente, inclusive, se mudou para a praia trabalhando à distância durante a pandemia. É, esse ano foi um ano totalmente que fugiu da rotina. Nós tivemos bom movimento aqui no litoral, notadamente o litoral norte aqui. Tivemos movimento o ano todo, o que foi bom, fez com que o comércio aqui permanecesse aquecido, teve uma boa movimentação e o verão veio naturalmente com as suas demandas. Vamos falar, por exemplo, agora a questão do carnaval, mesmo com festejos municipais cancelados, mas a gente sabe que a população vai de uma maneira mais informal, mas vai querer também participar desse festejo, dessa festa popular que é o carnaval. E nós estamos preparados, estamos com um esquema de policiamento montado, justamente para que as pessoas possam utilizar o seu direito, mas respeitando os direitos alheios. Como é que vai ser a atuação de vocês durante o carnaval para coibir a junção de muitas pessoas, além do crime em geral? É, voltando para essas questões da pandemia, a gente trabalha como outineiramente a gente já vinha trabalhando. A gente trabalha com o desvio de trânsito, mantendo alguns locais apenas com um afluxo de pedestres, e nesses locais com a presença intensa da Brigada Militar, conversando com as pessoas, orientando, mais ou menos balizando os lugares que devem ser ocupados e que não devem ser ocupados. E qualquer alteração a gente faz, então, a repressão. Chega nos grupos, a gente sempre tenta recorrer para o bom senso, e falhando o bom senso, adotamos as medidas que se fizerem necessárias, que vão desde a prisão até a lavratura de um termo circunstanciado, se for o caso. Tá certo, dado o recado, então, bom trabalho para vocês nessa quase véspera aí de carnaval, certamente vai ter um movimento bastante intenso nas praias. Coronel Marcel, comandante do Comando Regional da Polícia Ostensiva no Litoral Norte, obrigada pela entrevista e uma boa noite. Boa noite, um abraço a todos. A gente faz agora um breve intervalo, na volta você vai ver que os gaúchos perderam hoje duas referências na ciência e na charge. E ainda, uma entrevista sobre o livro Feminismo Camponês Popular, a gente já volta. Voltamos com o Redação TVE e com uma nota triste. Nesta terça-feira, duas grandes personalidades nos deixaram. O chargista Gilmar Luiz Tati, o Tacho, morreu aos 61 anos depois de uma longa batalha contra o câncer de fígado. O Tacho era cartunista do jornal Correio do Povo e do grupo editorial Sinos. Nos seus mais de 30 anos de carreira, foi premiado mais de 20 vezes pela Associação Rio Grandense de Imprensa. A outra perda foi na área da pesquisa científica, onde atuava o neurocientista Ivan Esquerdo. O pesquisador e neurocientista Ivan Esquerdo morreu nesta terça-feira, aos 83 anos, na capital, em razão de uma pneumonia. Considerado um dos mais importantes pesquisadores neurocientistas do mundo, Esquerdo dedicou sua vida à pesquisa sobre memória. O professor, de origem argentina, entrou na URGS nos anos 70 e se aposentou em 2003. No ano seguinte, assumiu a coordenação do Centro de Memória da PUC do Rio Grande do Sul. Em seis décadas de pesquisa, publicou mais de 700 artigos científicos e ganhou mais de 40 prêmios nacionais e internacionais. Para homenagear essa grande figura, a TVE exibe, na próxima quinta-feira, às 8h30 da noite, o programa Frente a Frente, em que Esquerdo foi o entrevistado. E chegou a hora das informações do tempo, que amanhã vai ter predomínio de sol com possibilidade de pancadas de chuva à tarde na maioria das regiões, como você confere no mapa. A quarta-feira vai ter chuvas isoladas e a qualquer hora do dia em boa parte do estado. Em algumas áreas, as precipitações podem vir acompanhadas de vento mais forte e raios. Tempo firme somente no extremo norte. E o calor continua. As temperaturas ficam entre 19 e 30 graus em Porto Alegre. Em Rio Grande, no litoral sul, mínima de 21 e máxima de 25. E em Erexim, no norte, os termômetros marcam entre 15 e 26 graus. Na literatura, tem livro novo chegando às editoras, Feminismo Camponês Popular, Reflexões a partir de Experiências do Movimento de Mulheres Camponesas. É um nome da publicação que vai ser lançada amanhã. Em foco, as vozes, a mística e a história de luta dessas mulheres. Quem traz os detalhes é a Wanderleia Pulga, autora de um dos capítulos do livro. Wanderleia, o que o leitor vai encontrar nas páginas dessa publicação? Boa noite. Boa noite a você, Dalva, e a todos os que nos acompanham aqui pela TVE. Aqui está o nosso livro, Feminismo Camponês e Popular. É uma obra construída pela luta das mulheres camponesas e pelas mãos e autoridades de um conjunto de mulheres que são de origem camponesa, outras que continuam trabalhando na terra, sobrevivendo da luta na terra, e que fazem parte desse movimento de mulheres camponesas que existe há 37 anos no Brasil, em 26 estados. Então, é uma obra que traz as reflexões e os conceitos e as construções sobre o feminismo numa abordagem a partir das experiências de luta, de resistência das mulheres camponesas. Então, por isso que ele se chama de Feminismo Camponês e Popular, que traz essa abordagem das mulheres camponesas a partir das suas experiências e da autoria coletiva desse processo, das reflexões que vêm sendo feitas a partir de todo esse tempo. Um movimento que lutou muito pelo reconhecimento da mulher como trabalhadora rural, que conquistou esse reconhecimento na Constituição de 88, que conquistou o direito à aposentadoria, ao salário maternidade, ao Sistema Único de Saúde por parte das mulheres do campo e das famílias do meio rural. Porque, até então, as mulheres eram apenas a sombra dos maridos, não tinham nem seus documentos e não tinham nenhum direito profissional, não tinham essas garantias. Então, ele é fruto dessa luta que traz essas conquistas e a trajetória histórica e, junto com isso, a concepção de feminismo que o movimento de mulheres camponesas tem. Legal, Wanderleia. E hoje, quais são os desafios do movimento das mulheres camponesas? Qual é a principal luta da categoria? Então, na verdade, o movimento de mulheres camponesas, ele vem lutando muito pela garantia dos direitos das mulheres, mas também pela libertação e pelo fim de todas as opressões, discriminações e violência e nesse fruto de uma sociedade onde o centro é o capital, é uma sociedade patriarcal, capitalista e racista e que, nesse momento, produz muitas desigualdades, muita fome, muita miséria, muito adoecimento e muita violência e que, nesse momento da pandemia, a gente tem lutado junto com todas as entidades que lutam pela vida, pela vacina para todos, porque a vacina é um ato de amor para salvar vidas, pela construção das políticas públicas e também a garantia de que esse auxílio emergencial possa, que o governo Bolsonaro retirou, possa ser retomado, em especial também para as famílias camponesas, que produzem alimento, que produzem alimento saudável e que, com as interpéries do tempo, com esse processo todo que a gente vem vivendo, também estão sendo uma parte das suas condições de vida ameaçadas. E também lutamos muito, porque a luta das mulheres é uma luta incansável para que a gente, de fato, construa uma humanidade onde as relações humanas sejam relações pautadas pelo respeito, pela reciprocidade, pelo amor, pelo afeto, pela defesa da vida. E também o movimento de mulheres camponesas luta pela construção de uma sociedade onde a relação entre os seres humanos com as outras formas de vida e com a Terra, com as outras formas de vida no planeta, seja harmoniosa e respeitosa e não de destruição, como a gente vê na sociedade atual, onde temos ali o desmantamento, temos ali o uso indivíduo de agrotóxicos destruindo a nossa mãe terra que produz alimentos. Então, na verdade, toda a luta das mulheres é também pela construção da soberania alimentar e da produção de alimentos saudáveis para todos, cuidando da vida das mulheres, das famílias, das crianças, dos idosos e a vida no planeta. Para a gente encerrar rapidamente, lançamento, para quem ficou interessado nessa publicação, então, lançamento amanhã com live pelas redes sociais. Isso, amanhã à noite, às 20 horas, o lançamento nas redes sociais, podem ir no Facebook, no YouTube, no Movimento de Mulheres Camponesas. Vocês terão mais informações, as várias autoras do livro vão estar presentes, trazendo novidades de uma forma virtual, e também com grandes novidades. Acompanhem que será um prazer ter vocês junto conosco. Muito obrigada. A gente que agradece, Wanderleia Pulga, uma das autoras do livro Feminismo Camponês Popular. Obrigada pela participação, então, e uma boa noite. Boa noite, e nós que agradecemos. E a partir de março, crianças e adultos vão poder assistir a fábula Lica e Dedé em busca de um novo mundo, projeto totalmente autoral que está no YouTube e nas redes sociais. Um teatro musical intercalado de entrevistas com bichos debate as relações de afeto. O projeto pensa na formação cultural das novas gerações e vai ter 29 vídeos produzidos pelo ator, dramaturgo e roteirista Vânios Rocha em Cachoeira do Sul. Conta a história de dois irmãos, galinassos, que ao ouvir uma história através da tela do galinheiro, buscam um mundo diferente, que não é aquele mundo onde os seres humanos usam os animais, que se alimentam dos animais. Então, eles pretendem fugir porque ouviram dizer que tem um lugar onde eles não são comidos, onde eles não são servidos como refeições aos seres humanos. E o trabalho visa promover nas crianças a empatia, o amor ao próximo, o amor fraterno entre irmãos, o respeito às diferenças. Mas a gente resolveu fazer uma minissérie em cinco capítulos para que as crianças acompanhem semanalmente. Durante a semana, irão mini videozinhos com as entrevistas dos personagens falando e fazendo uma interação com o público infantil. E esse é o molde que a gente achou mais interessante para um período de pandemia. O projeto prevê também recursos de acessibilidade. Vocês já estão trabalhando nisso de alguma maneira? Sim, já estão trabalhando. Nós temos legendas, libras, descrição de imagens e audiodescrição de todos os vídeos. Vamos ter todos com acessibilidade total. A gente encerra o programa de hoje com Piratas Siderais interpretando Invisível, o mais recente clipe da banda que vem lá da cidade de Imbé, no litoral norte do estado. Quer conhecer o trabalho deles? É só acessar as redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela. Em seguida, você confere as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite para você e até lá. Tchau, tchau. Nesse lugar eu me sinto invisível Como se a minha vida não importasse Parece que o mundo me cuspiu aqui Por castigo ou por pura crueldade As minhas preces nunca são ouvidas Os portões do céu se fecham na minha cara Condenado a eterna solidão O inferno na alma e o vazio no coração Nesse lugar não sinto o amor me alcançar Será que um dia alguém virá me salvar? Al fina note O minhas destruí que o garo me jardi? Ou o que eu tenho Para você travel mais e a maná Onderá será que um dia efilmas Obrigado.